E falando sobre lista, né? Como é que você cria uma lista perfeita? Porque você faz muito, muito mailing, né? O trabalho do PR é conectar pessoas, marcas, lugares, experiências. Como é que você cria essa lista perfeita? Então, quando eu faço um evento que não é meu, né? Eu faço pra alguma marca, a primeira coisa é entender o que eles precisam. Sim. Às vezes a marca precisa, ó, eu preciso de um evento pra gerar venda na loja. Tá. Eu preciso de um evento mais pra imagem. E aí, então, por exemplo, uma venda pra gerar mais negócio, você vai convidar mais pessoas que são consumidoras. É, potenciais clientes, mas eu não convido 100% só potenciais clientes, porque eu acho que numa festa legal, que seja um coquetel, tem que ter pessoas interessantes pra conversar, não necessariamente ela precisa comprar, entendeu? Total. Então, a gente tem que criar um ambiente que você tem essa troca, tem pessoas criativas, não é só sobre o dinheiro, assim, sabe? E eles amam, porque a gente tem que fazer um clima gostoso, mesmo que seja dentro de uma loja, né? A gente faz muito isso, é muito legal. Eu adoro. Então, a gente cria muito, assim, dependendo do que o cliente tá esperando, a expectativa do cliente, mas eu sempre acabo colocando coisas, assim, que depois eles me agradecem, assim, sabe? Tipo, pessoas meio fora da caixinha, que eles não chamariam. Então, Obrigado.